Amado Espírito Santo, por favor querido, abraça-me com teu fogo, com tua luz, com tua unção, mergulha-me no mais profundo da palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazido em seu Evangelho, por São Mateus, capítulo 4, dos versos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto pode ser trazido para a nossa vida, algum dia, Jesus passou por nós e nos convidou para pertencermos ao seu reino. Para podermos, com ele, lançar novas redes no mar da vida e recolher, pescar corações, pescar vidas, pescar almas. Jesus fez isso, de um jeito, de outro. Hoje, neste relato do evangelho, fala que passou a beira do mar da Galiléia. E chamou. E a palavra diz que imediatamente o seguiram. E nós, por que não temos seguido Jesus? Porque nos faltou o imediatamente. Nós fomos embutindo no chamado de Jesus. Espera um pouco, hoje eu não posso. Tenho tantas coisas para fazer. Vou esperar minha aposentadoria. Vou esperar que meus filhos cresçam. Vou esperar e vou esperar. Quando Jesus nos chama e nós colocamos tantas justificativas, podemos ter certeza que não poderemos ser aqueles pescadores de almas. E o pior, nós também vamos submergir, afogarmos-nos no mar do mundo. Quando nós não realizamos o plano de Deus a nosso respeito. Quando ficamos adiando os passos que devemos dar, pode ter certeza que não daremos os passos e, pelo contrário, nos perderemos. O imediatamente é a resposta de um convite que Jesus Cristo nos faz. Simão e André estavam lançando as redes. Tiago e João estavam na barca com seu pai, consertando redes. E quando Jesus os chamou, eles deixaram a barca, o pai e as redes. Se eles tivessem dito, espera um pouco Jesus, hoje não dá, tem muito serviço aqui para fazer. Jesus, não dá, semana que vem, o mês que vem, será que estariam hoje inscritos no livro da vida eterna? Será que teriam um nome imortal que depois de tantos anos ainda estamos falando de seus nomes? Cuidemos para não atirar o chamado de Deus, porque não é Deus que tem que esperar por sua criatura. Somos nós que prontamente, imediatamente, devemos corresponder ao seu chamado. Se quisermos estar inscrito no livro da vida eterna, e só é imortal aquele que está inscrito com seus nomes no livro da vida eterna. Que imediatamente saibamos responder aos chamados de Jesus. Amém. Amém.